Música 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 O que é isso, você quer que seja com um prazer, O que é isso, você quer que seja com um prazer, Eu não sei o que eu estou, mas eu não quero, Ndhiwele yaa, nyomuini tuwe laa Malihani trilela, yoki hashelela Manehavinkiwele yaa, nyomuini tuwe laa Malihani trilela, yoki hashelela Será kutungu kamumono konakutamayu kwe mikote kawaiu Oiyyaki mupeko ve kinki wa masinladu anyu anyu Akinimona tonkina, akinimona tonmi Akinimona tonkina, akinihona ninyenyuva Akinimona tonkina, akinimona tonmi Akinimona tonkina, akinihona ninyenyuva Akinimona tonkina, akinimona tonmi Akinimona tonkina, akinimona tonkina, akinimona tonkina Akinimona tonkina, akinimona tonkina, akinimona tonkina Akinimona tonkina, akinimona tonkina, akinihona ninyenyuva Akinimona tonkima Akinimona, niñeño va Aya Aya Akinimona